A transmissão da AIDS pode acontecer durante a gestação, ou o aleitamento materno é por isso, que a gestante IVP, SITIV, ODEV, FAZ, ERP, RAEV, ITAR, CON, TAM, NAC, CIDILHA, ATU, ODO, BEB, EACENTO, CIRCUNFLEXO e NCLU e tomar os medicamentos indicados pelo médico, fazer uma acessariana e não amamentar o bebê. Indicamos aqui algumas informações úteis sobre o pré-natal e o parto da mulher com IVP.com.a é o pré-natal da gestante com IVP, mas é um pouco diferente, necessitando de mais cuidados. Além dos exames normalmente realizados durante a gravidez, A cada trimestre, parêntese fechado, C-A-R-G-A-V-I-R-A-L, A cada trimestre, parêntese fechado, F-U-N-C, CIDILHA, ATU, O-H-E-P-A, C-A-R-E-N-A-L, mensal, parêntese fechado, H-E-M-O-G-R-A-M-A, mensal, parêntese fechado, este exames são não importe anti-porque ajudando a avaliação, estadiamento O e a indicação do esquema anti-retroviral, e podem ser realizados em centros de referência do tratamento da AIDS. Nas pacientes diagnosticadas com vivantes da gestação, estes exames devem ser solicitados conforme a necessidade. Todos os procedimentos invasivos com a aniocentes e a biopsia do ovilocoreal, são contraindicados porque aumentam o risco de infecção do bebê, e por isso em caso a desuspeitada malformação não fetal, o mais indicador é a ultrassonografia e os exames gizangue. As vacinas que podem ser administradas na gestante CIVMAS são dois pontos, vacina contra a otetano e difteria, e vírgula vacina contra a hepatite A e B, e vírgula vacina da gripe, e vírgula vacina contra a catapora. A vacina triplice viral é contraindicada na gravidez e a febre amarela não é indicada, embora possasera administradã no último trimestre, vírgula em caso de extrema necessidade. T.R.A.T.A.M.N.T.O.T.A.R.A.I.D.S.N.A.G.R.A.V.I.D.S.E.C.A. O medicamento habitualmente é mais utilizado para o tratamento da AIDS durante a gestação. e existe vírgula que diminui o risco de infecção do bebê. Q.U.A.N.D.O.A.M.U.L.H.E.R.A.P.R.E.S.N.T.A.A.L.T.A.C.A.R.G.A.V.I.R.A.L.E.B.A.I.X.A. Q.U.A.N.T.I.D.A.D.E.D.S.E.D. 4, vírgula ou tratamento onan devesermante do após o parto, vírgula para evitar que a mulher desenvolva infecções graves, vírgula como pneumonia, vírgula meningite ou tuberculose. E.F.E.I.T.O.S.C.O.L.A.T.E.R.A.I.S. E os efeitos colaterais causados pelos medicamentos da AIDS nas mulheres durante a gestação incluem a diminuição dos glóbulos vermelhos do zang, vírgula anemia grave e falência do fígado. Além disso, vírgula, poder haver aumento do risco de resistência à insulina, vírgula, náuseas, vírgula, dores abdominais, vírgula, insônia, vírgula, cefaleia e ou tiros sintomas que devem ser informados ao médico para que o esquema antirretroviral possa ser verificado, vírgula, porque em alguém os casos poder ser preciso em alterar a combinação dos medicamentos. Aparentemente, os medicamentos não afetam negativamente os bebês, vírgula, embora existam relatos de casos de bebês com baixo peso ao nascer ou de parto antes da hora, vírgula, mas que não poderão ser relacionados ao uso dos medicamentos pela mãe. Após o parto da gestante com a AIDS, vírgula, o bebê deve tomar oeste, vírgula, de urante seis semanas e a amamentação está contraindicada, vírgula, devem dizer o zero utilizada uma fórmula de leite em pó. C.O.M.O.S.A.B.R.S.E.O.B.E.B.E. Acento circunflexo T.E.M.H.I.V. para saber se o bebê foi contaminado como vírus e vírgula devem ser realizados três exames de zangui. C.O.M.O.S.A.B.E. O.P.R.I.M.E.I.R.O.D.E.V.E.S.E.R.F.E.I.T.O.E.N.T.R.E.O.S.14.E.O.S.21.D.A.S. C.O.M.O.S.E.G.U.N.D.O.E.N.T.R.E.O.1. ordinal masculino E.2. Ordin alguém masculino E.H.E.M.E. Cento circunflexo T.E.M.E. E.V.I.D.A.E.C.E. E.R.O.E.N.T.R.E.O.4.R.E.O. 4.O.E.6.O.M.M.E.S. ODIA Genio, assento agudo C. T. I. C. O. D. E. I. D. S. N. O. B. E. E. Assento circunflexo, A. Assento agudo C. O. N. F. I. R. M. A. D. O. Cu. A. N. D. O. H. A. A. Assento agudo 2. Exames de zangue. Com resultado positivo para UIV. Veja quais podem ser os sintomas DRIVE no bebê. Os medicamentos da AIDESAM fornecidos gratuitamente pelo SUS assim como as fórmulas LECTEAS para ORE e SEMINACIDO. AIDESAM fornecidos gratuitamente.